O Mapa Vivo é uma poderosa ferramenta de gestão que permite consultar as obras sobre uma base de dados georreferenciada. Tanto os gestores como a sociedade têm acesso às informações em tempo real. Os dados são obtidos diretamente dos módulos do obras.gov, evitando a necessidade de redigitação de informações. Analise cada uma das obras e tenha acesso a informações financeiras do contrato, registro fotográfico, localização da obra no Google e até mesmo ao vídeo online do empreendimento. Esta ferramenta assegura clareza e transparência na gestão dos investimentos públicos.